Olá pessoal, tudo jóia? Pessoal, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a atuação e as oportunidades no mercado de trabalho ligado à pecuária, tá certo? Mas é válido para todos que estão saindo para o mercado, profissionais da área de agronomia, veterinária, esotecnia, técnico agrícola, gestor em agronegócio, entusiastas da área. E quem está pensando em atuar nessa área, entrar na faculdade, fazer um curso técnico, tá certo? Hoje a gente tem várias oportunidades, vou tentar contribuir da melhor forma aqui com vocês, mostrando um pouco o que eu vejo e o que eu faço no mercado, tá jóia? Mas e aí Marcelo, do que nós vamos falar nesse vídeo? Nós vamos falar de assuntos importantes, como eu falei na parte anterior. Vou falar um pouco sobre quem eu sou, para vocês entenderem minha atuação na pecuária, certo? Qual que são as atividades com a área em campo hoje. Vou falar sobre o mercado de trabalho, também sobre o mercado de atuação dos profissionais do agro, certo? E vou falar também algumas dicas para quem está no campo, para quem pretende ir para o campo, né? Para realizar as atividades técnicas e comerciais, beleza? E no final vou deixar para vocês disponíveis minhas redes sociais. Mas vamos lá pessoal, quem sou eu? O que como? Onde moro? Brincadeiras à parte pessoal. Meu nome é Marcelo Fernandes, para quem não me conhece, sou goiano do pé rachado, né? Como dizem os goianos. Não sou muito de comer piqui, mas gosto da galinha caipira também, tá? Sou pai de dois pimpolhos, um casalzinho, casado com um azotecnista, nos conhecemos na faculdade. Sou um cara inquieto, certo? Eu fico sempre atento, né? Buscando melhorar os processos, otimizar minhas rotinas, tá? Eu sou desse jeito, quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar parado, tá? Eu adoro também escutar aí podcasts, audiobooks, eu acho que incrementa bastante no nosso conhecimento. E para a gente que está no dia a dia aí, na estrada, no trecho, na correria, facilita muito, tá? E minha atuação? Pessoal, é minha formação, é zootecnia, né? Somos zootecnista. Mas assim, eu me considero um vendedor, né? Sou empreendedor, né? Empreendedor na área, certo? Tenho meus negócios ligados à área de pecuária, certo? Também sou técnico, sou escritor, estou escrevendo aí, escrevi o segundo livro e o segundo e-book, né? Ligado à nossa área, certo? Gosto da parte de desenvolvimento, né? Ferramentas técnicas, a parte de programação, beleza? E esse é um pouco de mim. No decorrer do vídeo, eu vou falar mais para vocês, para a gente se familiarizar, certo? E vocês entenderem melhor essa rotina e ver alguns exemplos que possam caber no dia a dia de vocês, beleza? Então, bora lá, pessoal? Direto e reto no assunto? Vamos começar, hein? Vou começar pela graduação, tá? Porque da graduação em diante, que meu mundo passa a estar aí ligado a essa parte de pecuária, tá? Antes disso, eu tive outras experiências profissionais, mas não ligadas à área de pecuária, mas que me deram também uma boa bagagem e conhecimento para galgar aí oportunidades, né? Que passaram e foi possível agarrá-las, certo? Fiz minha graduação em zootecnia na PUC, né? Na PUC de Goiás, né? Aqui em Goiânia. Sou goiano, moro em Goiânia, beleza? E na graduação, eu já, no início, eu tinha um emprego CLT, certo? Que me rendia até um bom valor mensal, meio período, estudando, levando tranquilo ali, né? Nos primeiros meses da faculdade, mas quando eu enxerguei realmente o mercado, eu vi que eu teria que sair daquela zona de conforto e buscar realmente participar das atividades, né? Ligadas à área que eu realmente escolhi para trabalhar. Então, eu pedi conta da empresa que eu trabalhava, né? E consegui uma vaga de estágio na Embrapa, né? No Embrapa que a gente tem aqui. E fui trabalhar com o pessoal que é ligado à área de melhoramento genético. Um pesquisador bem renomado, o doutor Cláudio Magnadosco, né? Me proporcionou, né? Participar de vários experimentos, né? Eu adquiri bastante conhecimento nesse período, né? Isso também foi um ponto que me ajudou bastante, né? Sair dessa zona de conforto, buscar um estágio que inicialmente eu receberia zero, né? Para poder participar, né? Mas ao decorrer desse período, eu consegui bolsa e foi tudo se organizando, tá? Então, na minha graduação, eu fiz estágio. Saí do estágio e trabalhava à noite, porque só o dinheiro da bolsa não dava para manter, né? E com isso, eu toquei toda a graduação, né? Até que no terço final e no finalzinho da minha graduação, eu decidi sair do estágio. Fiquei lá por três anos e meio, tá? Aprendi bastante coisa, conheci bastante produtor, fiz meu network, né? Aproveitei ao máximo essa experiência, né? Que é muito grande, né? E todos que têm oportunidade, tem que agarrar e fazer realmente, né? Porque se a empresa te abriu a porta, né? Para você entrar, ver como que são as atividades, te ensinar, é isso aí, é fascinante, certo? E com isso, eu saí do estágio, saí do estágio, porque eu estava desenvolvendo uma ferramenta técnica que era até meu TCC na época, que era um software para avicultura de corte, né? Ligado à parte de avaliação de desempenho e econômica dos aviários. E com isso, eu estava tendo uma demanda muito grande, né? Da parte de programação, porque eu mesmo estava estudando e desenvolvendo esse software. E com isso, eu saí do estágio e, em meio a esse turbulhão de coisas acontecendo, me surge uma oportunidade de trabalhar em uma empresa de melhoramento genético, né? Que a gente tem em Goiânia, que é o Nelore Qualitas, uma empresa também muito boa, né? Um programa de melhoramento genético da raça Nelore, principalmente, né? Faz um excelente trabalho. Tive a oportunidade de trabalhar com eles. E, então, agarrei essa oportunidade também e deixei eu ir para lá. Vou conhecer um pouco dessa rotina. Inicialmente, fui cuidar da parte de abastecimento dos blocos de dados. Trabalhava com multibovinos, IDEAGRI, né? Vários softwares de gestão. E pude aprender como que era toda essa funcionalidade, né? Essa parte de utilização, o contato com o produtor, o auxílio, tudo isso. E aí já inicia, já, né, no estágio, nessa oportunidade, minha jornada no mercado de trabalho, né? Ligada à área de pecuária. No Quartos, eu fiquei um período e, assim que eu saí de lá, né? Eu recebi uma proposta para um projeto na área de pecuária, né? Que era desenvolver uma fazenda, a gente iniciar do zero, certo? O projeto pessoal era totalmente ligado à área de agricultura e queriam fazer um projeto de pecuária para otimizar o processo, né? A gente fala verticalizar a produção, né? E poder entrar com esses animais nas áreas de lavoura no período safrinha. Peguei esse projeto e fui tocar com esse pessoal, né? Fez toda a parte de estrutura, apartação dos animais, as compras, né? Toda a parte de controle, né? Exotec desses animais e, com isso, eles também tinham comprado uma revenda. Lá vai eu também ir para a revenda. Então, fiquei meia parte na revenda, meia parte nessa parte de campo, né? Como zootecnista da fazenda. Me tornei gerente da revenda. Tomava bastante tempo e, mesmo assim, eu tentava equilibrar as atividades. E, hora ou outra, aparecia uma oportunidade de consultoria e eu também pegava e ia fazer, certo? Então, assim, a gente tem que ficar atento a todas essas oportunidades que aparecem no mercado, tá? E aí, dentro dessa revenda, já na parte de gestão e cuidando dessa fazenda, eu decidi. Falei, cara, eu quero voltar a estudar, né? Já tinha conhecido minha orientadora, que é da orientadora hoje, né? A professora Adriana. E aí, eu falei, cara, eu tenho que voltar a estudar, né? Fiz o processo para poder entrar no mestrado. Entrei, consegui entrar, né? Fiz o mestrado pela UFG. E não foi diferente, né? Continuei trabalhando e me organizando para fazer toda a grade, né? Que a gente tem que cumprir dentro do programa. E, com isso, finalizei o mestrado. Mas, antes, eu pedi conta novamente dessa revenda. Saí porque eu estava, assim, me sentindo deslocado, né? Ficando tanto tempo no escritório e muito longe do campo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal que ofertou uma vaga, no qual eu voltaria para o campo, fazendo uma parte técnica e comercial. E decidi aproveitar essa oportunidade e seguir, certo? Segui com eles. E finalizei meu mestrado, né? Um tempo nessa empresa. Eu tive outras oportunidades de conhecer mais clientes e fui ampliando essa parte de consultoria e assessoria, né? Que é bastante interessante, né? Para quem está formado na área de agrários. E ter esse perfil de extensão, de ir para o campo, né? De levar informação para o produtor. E, com isso, finalizando meu doutorado, meu mestrado, eu peguei e pedi conta novamente. E fui seguir com a minha empresa de consultoria. Inicialmente com um sócio, que era um amigo meu. Depois, nós separamos. Eu já entrei logo de cara no doutorado também. E dá-lhe doutorado, e dá-lhe trabalho. E, assim, vencendo a minha vida nos últimos anos, né? Sempre buscando adquirir mais conhecimento. Estando sempre em contato com os produtores, com o campo, com a atividade pecuária, tá? E agora, né? Tentando passar para vocês um pouco dessa experiência. Porque eu vejo que, quando a gente está dentro da faculdade, nós temos poucos exemplos, né? E poucas histórias nas quais a gente pode, né? Realmente avaliar possibilidades, né? De atuação, né? E isso realmente é muito importante quando a gente sai para o mercado de trabalho. Tá certo? Então, assim, até esse ponto, hoje estou no doutorado, atuando no mercado. Tenho meus clientes de consultoria, tenho representações e também desenvolvo infoprodutos, né? Que é uma área também de bastante expansão. E na área de pecuária e agricultura, e ainda tem muito espaço, né? Para quem deseja contribuir, né? Fortemente aí, né? Com quem está no dia a dia do campo. Beleza? E vamos lá, pessoal. Se vocês pararem para pensar, certo? O que está mais no auge hoje, quando a gente fala de qualquer área de atuação, é a parte de tecnologia. E tecnologia não é só computadores, chips, certo? Ferramentas tecnológicas podem ser outras e vou mostrar para vocês. Até como tem ilustrado aqui na foto. Tá joia? E começando aqui, então, né? O que seria avançado para você? Você já parou para pensar o que é avançado para você? Porque, às vezes, o que é avançado para mim não é para você. Tem gente que, às vezes, tem dificuldade até de trabalhar com o WhatsApp. Tem gente que tem dificuldade até mesmo, às vezes, de fazer uma anotação, né? De forma que com quem pega, né? Consiga realmente saber qual que é a sequência lógica daquela anotação, certo? Então, como que está esse raciocínio dentro de você? Por que eu pergunto isso? Porque, hoje, a área que mais cresce, né? Dentro de qualquer outra e na pecuária não é diferente, é a tecnologia. E estamos atrasados, né, pessoal? Convenhamos. Agricultura, ó, muito na frente da pecuária. Quando a gente fala, gente, de uso de tecnologias ligadas à produção, gestão financeira, a certa parte de monitoramento, é muito avançada. A pecuária, graças a Deus, está evoluindo. Estamos evoluindo esse trabalho, certo? Ainda tem várias barreiras aí para serem rompidas, mas seguimos firmes aí na luta, né? Batendo, batendo, até passar, tá certo? Então, assim, uma das dicas é, né? Essa geração nova é fácil, o pessoal tem muito contato, né? Com tudo quanto é tecnologia que é lançada. Mas tem tecnologias antigas, né? Que ainda são utilizadas, né? Como na nutrição, né? Uma ferramenta com a Penn State, para você avaliar o tamanho de partícula, certo? Um micro-ondas, para você fazer uma matéria seca, ou agora um airfryer, né? Para quem não tem dinheiro, poder aquisitivo para comprar um equipamento bom costo, um equipamento mais caro, né? Você tem essas saídas, certo? Então, essa geração nova, ela consegue se adaptar mais rápido. Isso é positivo, por quê? Porque a demanda de profissionais, né? Que tenham esse tipo de conhecimento, cresce a cada dia, né? As fazendas vêm, né? Se desenvolvendo, melhorando seus processos. E para isso, nós temos que ter pessoas capacitadas. E é o grande gargalo no mercado hoje, né? Temos poucas pessoas capacitadas e que queiram realmente atuar no campo, tá? Então, a primeira dica é essa, hein? Foca na parte de tecnologia, na parte de informação, principalmente a parte ligada à coleta de dados para gerar informações, hein? Isso aí tem que ficar claro. Informações com acurácia, informações precisas, confiáveis, porque isso é fundamental para o processo, né? Todo gestor, todo bom produtor, ele tem que ter boas informações disponíveis e para isso tem que ter uma boa coleta de dados, né? E para isso, nós temos aí hoje sistemas de gestão, da parte de produção, de monitoramento, né? Hoje mesmo, utilizar a parte de drone para fazer um acompanhamento da parte comportamental dos animais, fazer uma avaliação de como que está a disponibilidade de forragem da área, fazer uma medição de uma área para montar um mapa. Então, tudo isso está envolvido e isso engrandece, né? Melhora seu repertório de trabalho, certo? Com isso, você consegue também ter melhores remunerações, porque você é um profissional diferenciado, consegue dominar aquele tipo de trabalho, o mercado precisa de você, certo? E você está ali pronto para atendê-lo e suprir suas necessidades, tá certo? Então, primeira dica, turminha aí, está saindo para o mercado, turma que está no mercado quer galgar novas oportunidades, tá certo? Foca nisso, tá? Vamos buscar aprender, ver realmente como funciona, a melhor forma de aplicar, tá? Porque tem muita gente boa aí, que consegue explicar isso, tá? E de forma gratuita, YouTube, Instagram, TikTok, de vez em quando aparece uma turma boa lá, mas é mais difícil, beleza? Marcelo, mas e o que a gente tem de ferramenta disponível? O que é gratuito? O que é pago? Como que eu posso acessar? Bora lá! Separei aqui algumas para vocês, mas também vou comentar de outras, tá? Eu utilizo bastante o Google, né? Google Word principalmente, por conta dos mapas, tá? Geralmente, o que eu faço, né? Estou com dois estagiários agora, e aí até a minha estagiária, a gente visitou uma área, eu falei, ó, sempre quando você for em uma área nova, já marca o ponto e envia para você mesmo no WhatsApp. Ah, é lá, para mim mesmo? É, você cria um grupo, né? Às vezes você, claro, você e sua mãe, aí você exclui sua mãe do grupo, fica só você. Aí, nesse grupo, você envia só coisa relacionada ao seu trabalho. Então, assim, sempre quando eu vou numa fazenda nova, eu envio uma localização desse grupo, coloco lá a descrição do que que é, o que foi feito o trabalho, e beleza, tá salvo. Por quê? Quando você roda a fazenda, você vê as divisões, faz as marcações, você chega lá da sua casa mesmo, você consegue fazer toda essa parte de dimensionamento da área, e principalmente, gente, é grátis. Se você já paga internet e já usa na sua casa, já tá pago, né? Então, a ferramenta é só baixar e utilizar, beleza? Fica salvo, consegue trabalhar offline, online, beleza? Tem uns módulos aí. Eu acho que eu tenho até um vídeo aqui no canal, no YouTube, que fala um pouco sobre essa utilização da ferramenta, beleza? Outra coisa que é super interessante, eu vim utilizando aí o aplicativo do pessoal, e foi muito bom, principalmente para a parte de avaliação de comportamento, tá? Vocês podem ver aqui no canto. É a Couching. Esse aplicativo é sensacional, tá? Se quiser entender mais sobre ele, vê, entra na página do pessoal da Smart Couching, que lá tem muitos detalhes, e ele não só trabalha com a parte de pecuária e agricultura, como também outros setores da indústria. E você consegue fazer quantificação de animais a pasto, confinado, dá para fazer vários estudos importantes, coletar bastante dado referente à parte de imagem, beleza? E quando a gente fala, Marcia, da parte de coleta de dados, as meias de campo ali, produção, peso, identificação do animal, já tem um certo tempo que a gente já utiliza as balanças, balanças eletrônicas, os brincos, eletrônicos, botões, bastões para facilitar essa leitura, você não tem que ficar indo lá, olhar o número na orelha do animal, de vez em quando, quando não funciona, é bom você ter isso para poder não perder aquele registro. Mas a gente tem todas essas tecnologias já disponíveis há bastante tempo, tem muita gente que não faz e perde resultado por isso. Por quê? Se você não está medindo, como que você vai tomar decisões? Você vai tomar uma decisão à cega, por quê? Porque você não consegue realmente contar os resultados da fazenda. Então, sim, tem que ter pesagem, certo? Tem que ter, se trabalha com tourinho, tem que ter mensuração, né? De circunferência escrotal, todas as outras avaliações lá, outra sonografia de carcaça. Para quem já está no melhoramento genético, isso é mais comum. Por quê? Porque quando você entra no programa, você já tem que ter uma estação de monta estabelecida para formar os grupos de contemporâneos, porque só assim você consegue fazer realmente uma seleção assertiva. Então, esse pessoal já faz todo esse trabalho. O pessoal do comercial está começando a realizar isso mais forte, principalmente agora, que as margens estão encolhendo na pecuária. Então, com isso, a gente tem que utilizar tudo que tem disponível e que caiba dentro do orçamento, certo? A fazenda, tá? Se não achar uma solução que seja dentro da realidade dela, beleza? Na parte de nutrição hoje, a gente tem toda essa parte de automação, vagões que já vêm com balança, certo? Conectado ali no trator, você tem o tablet, tem o celular, consegue acompanhar em tempo real o que está sendo ofertado nos coxos, certo? Consegue ver se está batendo o que foi previsto de ofertar com o que foi realizado. Com isso, você tem também a parte de consumo dos animais, se realmente está dentro dessa projeção, tá? E a turma nova aí, né, que é a turma da ponta, que foi uma junção entre a GA, né, que tinha os softwares ligados à parte de confinamento, e o pessoal do Intergato, que tinha toda essa parte de avaliação de eficiência alimentar, né, com os coxos, né, eletrões, com pesagens, né, facilitando o manejo no dia a dia, na coleta de dados. Eles juntaram, né, e formaram a ponta. A ponta é uma empresa que lançou aí uma tecnologia sensacional, sensacional, principalmente para tirar o viés do olho humano, quando a gente fala de confinamento e leitura de coxo, tá? Fiz até um vídeo recente falando da importância da leitura de coxo, né, se você utiliza o olho humano, é assim, é muito barato isso, basta treinar e capacitar o colaborador ou técnico que atende a fazenda, beleza? E esse pessoal desenvolveu uma tecnologia que vale a pena conferir, tá? Dá uma entrada lá no site, tá? Aponta e veja, tá? O Beef Scanner, porque... Diet Scanner, né, desculpa. Porque ele passa fazendo toda uma varredura do coxo, do que tem, do que não tem, e aí já é lançada todas as notas do score de coxo, e aí com isso, né, com o software de gestão, a gente já consegue fazer o ajuste do que vai ser ofertado naquele dia para os animais, evitando desperdício, melhorando toda essa parte financeira, certo? Melhorando a parte de eficiência dos animais, porque você não vai deixar nem que falte, nem que sobre, né, alimento no coxo, beleza? Então vale a pena conferir. Software de gestão. Temos muitas empresas, empresas boas no mercado, tá? É que a gente tem mais contato aí no dia a dia, né? O pessoal do e-ranch, que está bastante forte aqui nessa região, né, centro-oeste, tem o pessoal do Multibovinos, né, que é da Multisoftware, que tem o Multibovinos e tem os outros módulos, certo? Tem o pessoal do Mato Grosso, né, com a Arroba Plus, o pessoal da Aponta também tem seu próprio software, tem outras empresas que também possuem os softwares, deles realmente são disponibilizados para seus clientes, então, assim, o que não falta é a opção para trabalhar, né, de forma adequada e segura, né, todos os dados coletados dentro da fazenda, tá? E se você domina isso, cara, você já está na frente, porque hoje, antigamente, quem era retentor da riqueza é quem tinha terras, um exemplo, né? Lá atrás quem tinha ouro, né? E depois quem era industrial, né, os industriais eram assim, as pessoas que tinham indústria realmente eram os mais ricos. E hoje, quem domina a parte de informação está na frente disparado do mercado. Por isso que Google, Neta, todo esse pessoal está explodindo de ganhar dinheiro, tá certo? Domine dados e informações de forma correta, beleza? Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.